Seja muito bem-vindo para Wester Hunt Survival, bora testar esse game aqui, eu acho que é assim que se pronuncia Bora testar esse game que é, ele é tipo faroeste, no tempo faroeste Bora criar nosso personagem aqui então, pra nós começar o game, pra gente começar o game Tem um personagem feminino e um masculino e aqui eu acho que é um aleatóriozão Vamos pegar aqui ó, o rosto Tem esses rosto aqui, tem os olhos meio caídos pro lado Vou criar esse daqui É, achei da hora Cabelo 8, 9, uou, gostei desse, desse aqui ó Deixa eu ver o outro, putz Uou, esse é interessante também Uou, esse aqui eu gostei mais hein Não, vou com esse aqui, mais top de todos Barbinha, vou colocar uma barba longa, longa aqui ó, essa, show, que bola Cor de pele, o moreninho é assim Que assim, tá bom, a cor da minha pele Hum, deixa eu ver, barba preta Isso aqui não, preto é um castanho né Vamos confirmar aqui, uma pequena cidade do velho oeste tem uma vida pacata e tranquila Mas as coisas mudaram com bandidos Apareceram, paradá, baradá, 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 baradá Vou colocar o som do jogo pra vocês, que vocês não vão escutar Cara, esse game me lembrou muito um game do Playstation 2 Não sei se vocês vão lembrar É... Cara, não vou lembrar É Gun o nome do jogo Lembrei Vamos ter que adicionar o controle aqui Que não vem de fábrica aqui Vamos adicionar o controle então aqui É... Movimentos, atatão Aí... Depois quando for aparecendo os botões aqui, nós vai vendo O que que vai precisar Aqui... Clique para interagir É... Corapara Tem umas notícias Os bandidos estão na cidade Eles estão procurando alguém É... Você tem que sair daqui Beleza Pular Ai, ai Ora, ora O que temos aqui Não precisamos ter nenhuma testemunha É... É... Vista-se Outros bandidos podem aparecer a qualquer momento Beleza Vamos pegar aqui uma roupa aqui Uma calça Um sapato E tem um bacamart Equipar 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 E equipar Já era E minha vida Quanto que tá Vamos matar todo mundo aqui Meu Deus Nossa, mano Eu ficava morrendo aqui Nossa, senhora Você tá louco, cara Minha vida tá pouquinha Daí que eu faço Aqui Vamos ver É... Você atira bem Temos sorte de ter você aqui É... Não se preocupe Com os possíveis problemas Você está amparando pela lei Da legítima defesa Beleza Outros bandidos fugiram Droga Vamos tentar pegá-los Mas acho difícil Concluído Agora vamos pra lá Eu tenho que recuperar essa vida minha, cara Tá meio complicado essa vida É, você pode sair da cidade A hora que você... Não entendi nada que tá escrito Levantou um O que que eu vou fazer pra lá? Não entendi Não entendi muito bem Mas tá bom O teu rancho Não é meu É teu rancho Como que eu vou aí? Não é meu? É teu rancho Entrar Precisava recuperar minha vida Que eu acho que não tá muito boa não Cruzes Cruzes Canhoto Não sei o que lá A más notícia Perdemos o almoço As boas notícias Ainda temos o rancho Credo Credo Deixa eu ver isso É sangue? É teu? Ah Tal é Qual o meu sonho? Ei Não terrias Foi um sonho profético Tal como os outros Mas não vou calhar muito essas coisas não Bora pra frente Tem que ter mais game Tem que ir Curativo simples Que isso Usar Tem outro revolver Aqui Revolver Pinhetido Como é? Revolver Pimenteiro Ó Tem uma faca de cobra aqui Uma picaretinha aqui Temos água Nossa Estou com sede Usar Muito melhor Fizesse confusão com o Rick No salão Outra Também estive numa briga Mais umas Mais umas confusão Essa mulher fala tudo sem sentido Dá pra terminar o que ela fala É Abrir meu menu de criação Produção Derrube a árvore Derrube a árvore Mas como? Tem que equipar Primeiro né Equipar Espera aí Ué Pronto Pronto E agora? Toque para selecionar Urra Agora o rancho é oficialmente nosso Ainda melhor Do que o meu sonho E tal Ok 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 Recompensas Recompensas Tata tal Tata tal Lar doce lar Concluído E agora o que a gente faz? Aqui tem Temos caixas aqui Pegar 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 Uh 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 Abre o guia Produz É Monte o machado Produz uma picareta Obtenha dez troncos de pinho É Obtenha cinco pedras Aqui a gente pega água Produção Agora o que eu faço? Primeiros passos Guia do rancho Capítulo um Por um punhado de sonhos Primeiros passos Primeiros passos O teu rancho Guia de ranchos Completos Secção Fala com o Rick É No meio No meio No meio De outra alha Do antigo dono Molly encontrou Um guia do rancho Um livro De dicas Sobre como Gerir o rancho Bem Vamos lá Começar Eu recuprei a minha vida Agora Produz uma picareta Concluída Total Tchau Tchau Vamos lá. Abre o baú, comprar, coleta, trabalho, acessar o baú. Hum, esqueço. Espera aí, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, deixa eu vir, cadê o baú? Ah, rapaz. O que que é aqui? Milho e cinco madeiras. Tem uma madeira só? Uma? Uma madeira? Ó, cortei uma de galho. Acho que encheu aqui, hein? Pegar. Olha, tem um cavalinho aqui, rapaz. Você pode lançar regiões remotas mais rapidamente. Cavalcando para o cavalo necessário. É necessário montar em seu estábulo... É necessário montar um estábulo. Estábulo? Tem que montar um estábulo? Como assim estábulo? Ah, tem como deixar no automático. O louco. Hum, interessante isso, cara. Muito interessante isso. Promenu de construção. Depósito. Tinha um serviço. Bora, 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 bora. Trabalhar, trabalhar. Interessante isso, cara. Eu tenho que construir um estábulo, mas é um pouco difícil, parece. Madeira, madeirinha, madeirinha, madeirinha. Mais pedras, pedras. Tá, vamos construir um estábulo, então. Um, louco. Aqui, acho que o estábulo fica... Isso aqui. Olha. 21 horas para plantar uma sementinha, louco. Ah, não. Está plantado, olha. Aqui, olha. Estábulo. Ah, matei. Vamos montar aqui um estábulo. Precisa de madeira, pregos... Que que seque. Bolsa. Arreio. Ferradura. Sucata. Peça de sela. E estribo. Tabo de carvalho. E fixadores de bronze. Vamos vir para cá, aqui, agora. Calma aqui. Vim aqui. Que que é isso aqui? Caixa pequena. Aprimoração. Level 2. Vamos fazer já, aprimoração total. Vamos guardar carne aqui. E couro. Caçador de carro. Recompensa. Caçar cabeças. Preciso vir aqui. Terrenos. Fogueira. Cozinha. Mesa de carpintaria. Marmoraria. Sacador de couro. Tear. Não construído. Construir. Que que eu preciso? Tem tudo? Tem. Não, mas eu quero pegar. Como que eu mudo? Onde eu deixo? Será? Ah, sim. Então, eu quero colocar aqui, ó. Oh, aqui também fica interessante, né? Vamos lá ver. O que que é isso aqui mesmo? Não sei o que que é não, mas tá bom. É, lança madeira. Vamos ver. Preciso usar de tábua de carvalho. O que 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 eu preciso? Só que eu preciso de outra madeira. Tronco de madeira. Que tronco, cara? Eu preciso de outra madeira. Ai, ai, ai. E agora? Fundição. Não tem fornalha aqui, será, né? Acho que não. Mas, pessoal. Bem. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal. Se você quiser parte 2, é só comentar aí embaixo, beleza? Então, é isso, cara. Esse aqui é o jogo do nosso Faroeste. Tá bem da hora, cara. Você tem como fazer um monte de coisa nele. Bem da hora mesmo. Gostaria mais se fosse câmera... Pelo menos ou em terceira pessoa. Ou em primeira pessoa seria bom demais. Que eu vou matar aquela lebrezinha, né? Pau. Ju de ação. Malcorim pra nós. Bem, eu gostaria muito se fosse, tivesse como, né? Tipo, seria top pra caramba. Só que, infelizmente, não dá. Aqui, ó. Tá no autônomo que você precisa de... Você precisa de uma ferramenta. Beleza. Vamos fazer uma ferramentinha aqui, então, antes da gente continuar. Ferramentinha, o que é que faz, vamos? Nossa, peraí. Isso aqui é aqui? Não. Caramba, não faz ferramenta? Isso aqui é aqui, vamos? Construir. Aqui. É... Picareta. Produção. Fazer duas já. Vou fazer um machado também. Aí. Vamos ver agora se dá certo. Peraí, já que nós termino com o vídeo aqui. Só foi deixando no automáticozinho quando eu vou conversando com vocês aqui, beleza? Acho que agora vai. Foi. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado desse gamezinho aí. E até o próximo. Se é a parte 2, comenta aqui embaixo que eu vou estar trazendo com muito prazer. E... Seria muito satisfeito com isso, beleza? Então é isso. Um beijo pra arrancar. Um abraço pra quem não quer. Falou. E é nóis. E fui. Inventário lotado. E aí